Boa noite, leitores e leitoras do Portal Desacato. Hoje nós estamos aqui na entrada da comunidade Vila Nova 2, em São Miguel do Oeste, infelizmente para trazer uma notícia de uma violência policial contra um morador em situação de rua. Estou aqui com as moradoras da comunidade, logo ao fundo também os moradores, porque a polícia acabou de sair daqui também. O morador em situação de rua foi hospitalizado, a gente ainda aguarda informações sobre o seu estado de saúde, mas a gente vai trazendo enquanto isso também o relato aqui da comunidade sobre essa violência. Eles vieram fazer abordagem, aí naquilo eles revistaram meu marido, tudo, daí ponharam meu marido no pincanto e logo veio o seu Celso. Ele chegou assim, conversando de boa com ele, e daí eles pegaram e ele falou, pegou e, ô, sai daqui, deu um chute nele, e depois pegou e falou, eu mandei ele sair daqui, pegou e deu um empurrão, e para levantar ele, ele pegou e começou a encher ele de tudo para poder se virar. E daí naquilo veio, né, os moradores. E viram você dando chute nele, ele pegou e deu um empurrão nele e ele caiu no chão. Foi ali que ele vai fazer. Segundo o relato da comunidade, Celso é o nome da pessoa em situação de rua que convive com os demais moradores da comunidade. Ele teria se aproximado dos policiais do tático, enquanto esses faziam uma abordagem na comunidade. Conforme o depoimento das pessoas que presenciaram a ação, um dos policiais teria chutado ele. Em seguida, Celso se reaproximou dos policiais quando foi chutado novamente e sofreu com o empurrão seguido de uma queda. Na verdade, a polícia estava fazendo uma abordagem que não tinha absolutamente nenhuma relação com o senhor em situação de rua, né, o morador. A gente estava ali olhando a abordagem que ele estava fazendo contra o marido dela, o Fernando. Naquilo ele veio, o Celso veio. Como qualquer curioso, assim, dá uma olhada. É, aqui bastante tem gente curiosa que vem ver. E daí ele veio ali, ele já mandou ele sair. Quando viu, já estava no chão ali e ele tentando, tipo, virar ele, dando chutes. E daí naquilo eu já peguei o celular e comecei a gravar. E daí ele afirmou que ele tinha, assim, impurado ele, que ele que fez o celular. O Celso, inclusive, estava muito machucado pelo que a gente viu. Estava, sim, porque ele estava, tipo, não estava consciente. E daí até eles falaram que ele estava com os batimentos já bem pouquinhos, né, com pouca pulsa a Celso. Quando a gente chegou ali, ele começou a falar que ele não tinha encostado no Celso e tal. Mas a gente viu, está tudo gravado, né, e estamos aguardando aí para ver o que vai dar e tal. Mas a gente tem gravado tudo o que ele fez e tal, ele acha que pode, né, porque são policiais. A comunidade Vila Nova 2 denuncia a ação da polícia, considera abuso de autoridade e diz que essas situações, infelizmente, sempre aconteceram na vila e exigem justiça. Isso ele não deveria ter feito, né, isso jamais ele deveria, não é porque ele é morador de rua, não é porque ele é beldo que ele, é que nem ele falou ali. Ah, porque ele é beldo. Por isso que, mas eu fiz isso, porque ele é beldo. Não é porque ele é beldo, gente, né, não é porque ele é beldo que tem que estar se provalecendo, vai saber como é que ele está lá. Muito comum da polícia acontecer isso, pegar e bater os piá, porque é da vila, vamos bater. É, tá no centro, vamos bater, porque é da vila, né, é costume dele pra acontecer isso. Teve também uma outra mídia que veio aqui na vila pra reportar o que estava acontecendo, acabou reportando, o que aconteceu? Não, ele não veio porque o Rodrigues falou pra ele que era dos nossos, ele falou pra ele, é dos nossos. E ele pegou logo depois, entrou dentro do carro e foi embora, é do portal Peperí. Conversou com vocês, pegou depoimento? Não, a gente só pediu, vai fazer reportagem, ele não, sim, sim. Logo depois ele entrega no carro e foi embora. Mais alguma informação, gente? Vocês consideram importante isso? Não, era isso. A reportagem do portal Desacato entrou em contato com os profissionais plantonistas do hospital e foi informada que a vítima se encontra em observação, aguardando por exames. Nem pra nós aqui da vila é a nossa família. Ele é sempre, desde o tempo que nós morávamos lá na antiga morra da fumaça, ele sempre estava com nós, nós se mudamos pra cá, ele estava aqui com nós. Pra nós é a nossa família também. Ele é brincalhão, ele brinca com todo mundo, ele bebe os golezinhos dele, mas... Não incomodou? Não incomoda, ele é uma pessoa família. Ele é da família, a gente quer justiça e vamos esperar pra ver o que que deu lá, né? Vamos subir lá no hospital. A gente também espera que a justiça seja feita e nós seguimos por aqui, aguardando notícias também do estado de saúde do morador, né? Em situação de rua, o Celso, e também acompanhando as investigações a respeito desse caso. Tchau. 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 Tchau.